O Crente Nunca cresce e sempre cai Vamos todos orar e vigiar Vamos dobrar os joelhos do chão Porque o crente que não faz penitência Eles jamais recebem a benção O crente que não gosta de orar É um operário mal visto pelo patrão É um operário, são os crentes em Jesus O rei da glória e rei da salvação Vamos todos orar e vigiar Vamos dobrar os joelhos do chão Porque o crente que não faz penitência Eles jamais recebem a benção Se você ainda não aceitou Jesus Como seu único e verdadeiro salvador Por favor, meu amigo, vem agora E renuncia a este mundo enganador Vamos todos orar e vigiar Vamos dobrar os joelhos do chão Porque o crente que não faz penitência Eles jamais recebem a benção O crente que não faz penitência Através da escritura Jesus manda vigiar Porque a qualquer momento Ele vem nos buscar Vigiar e orar Porque em breve Jesus vai voltar Vigiar e orar Jesus Cristo a todos quer levar Não me canso de chamar pelo nome de Jesus Este por sua vontade por nós morreu na cruz Vigiar e orar Vigiar e orar Porque em breve Jesus vai voltar Vigiar e orar Jesus Cristo a todos quer levar Não me canso de dizer que Jesus Cristo é meu guia Ele me tirou Ele me tirou das trevas Ele me tirou das trevas Ele me fez que estar de alegria Vigiar e orar Vigiar e orar Porque em breve Jesus vai voltar Vigiar e orar Jesus Cristo a todos quer levar Vigiar e orar Vigiar e orar Vigiar e orar Porque em breve Jesus vai voltar Vigiar e orar Jesus Cristo a todos quer levar Vigiar e orar 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 E nunca vou esquecer, uma irmã que estava enferma, esperando para morrer No hospital ela foi para casa, pelos médicos desenganada A igreja orando por ela, e por Jesus a obra foi realizada No dia da Santa Ceia, ela não pôde comparecer Porque estava de cama, quase sem poder mover Outro dia em sua casa, Santa Ceia o pastor foi levar Ao tomar o santo remédio daí, a pouco começou a andar Por obra de Deus nosso pai, a irmã desenganada Está de perfeita e saúde, completamente curada Para Deus não há nada difícil, basta crer nele e confiar Porque aqui ele faz presente e a todos ele quer salvar Há uma ferida, você está cansada Cansada de tanto vagar Há uma ferida, chegou a hora Há uma ferida, você está tão triste Vem aliviar sua dor Vem a Jesus te esperar Ele é a fonte boa de amor Há uma ferida, igual a você Há uma ferida, igual a você Eu também já vaguei O remédio que curou minha dor O remédio que curou minha dor Somente em Jesus encontrei Há uma ferida Há uma ferida, eu não sofro mais Há uma ferida, eu não sofro mais Em Cristo tenho salvação Aceita o Senhor como seu salvador No céu está o seu galardão Há uma ferida, eu não sofro mais Tantas curas Jesus fez Quando ele andou pelo rio Ainda hoje em nossos dias Jesus Cristo está curando E você está em ver O bastão médio do confé Sua prece será ouvida Pois é tudo em Nazaré Não se pode amar Deus Deus Porque só há um caminho Vem por ele não passar E ficar no mundo sorrir Sem a presença de Deus Tudo vai ser sofrimento Que quando a igreja subir Também salve o Espírito Santo Não queira você amigo Serão dois que vão ficar Vem aceitar Jesus Só ele pode salvar Livra-se do povo eterno Que está sendo reservado Para os que morrer sem Cristo Com a doença do pecado Não corre perigo Quem anda com Jesus Porque sendo o caminho Para o céu nos conduz Todas as noites Todas as noites ao deitar Morre perigo Porque sendo o caminho Para o céu nos conduz Música O crente pentecostal O crente pentecostal Ou prega em qualquer lugar O evangelho de Jesus Deus mandou anunciar A noite deito na cama Antes faço uma oração Antes faço uma oração Agradeço ao meu Senhor Pela minha salvação Pela vida que me desce Pelo pão que me oferece Depois do meu sossegado Cristo em mim permanece De manhã ao despertar Dobro meus joelhos no chão Por tudo que tenho me dado Agradeço Agradeço em oração A chave se abre as portas Encontra em nossas mãos Por isto vamos orar Pra vencer a tentação Louvando ao meu Senhor Eu sempre quero estar Porque Ele é meu pastor E nada vai me faltar E sempre lhe agradecendo Por me dar inspiração Para que minha bênção Toque em cada coração Um certo homem Tinha dois filhos E o mais moço E o mais moço deles disse ao pai Pai Daí-me a parte da fazenda Que me pertence E o pai Repartiu por eles A fazenda Aquele moço Aquele moço pegou O seu dinheiro E pouco a pouco Pouco do mar Se ausentou Fui morar Em uma terra Longe então Chegando ali Tudo ele Tudo ele desperdiçou Os seus amigos Então se afastaram E solitário Ali ele ficou Afendoei Afendoei Me gastado Seu dinheiro A padecer Necessidade Começou Ele saiu Ouvi Naquela terra Uma grande fome A padecer Necessidade Começou Ele saiu Ele saiu A profunda De emprego Cuidar de porcos Foi o emprego Que ele arranjou Os seus amigos Então se afastaram E solitário Ali Ele ficou Afendoei Me gastar O seu dinheiro A padecer Necessidade Começou Desejava Desejava Encher O seu estômago Com as bolotas Que os porcos Comiam Mas ali Ninguém Me dava nada Tinha Porque ali Ninguém Nada tinha Os seus amigos Então se afastaram E solitário Ali Ali Ele ficou Afendoei E gastado Seu dinheiro A padecer Necessidade Começou E tornando em si Diz Quantos jornaleiros De meu pai Tem abundância Tem abundância de pão E eu aqui Pereço de força Levanta-me ei E irei ter com meu pai Ediliei Pai Pequei contra os céus E perante ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Faz-me como dos teus Já não sei Levantando-se foi Para o seu pai E muito longe O pai o avistou Foi correndo ao encontro Do seu filho Com muito amor O filho Abraçou Assim também É o crente E desviado Quando retorna A casa Do Senhor O pai Me recebe Com carinho E a igreja Com carinho Com carinho E a igreja Desviado Com carinho Com carinho E o marido Com carinho E a igreja Com carinho Amor Com carinho Olhando sempre na minha vida Eu não vejo nada que me faça feliz Porém Jesus Cristo tem me dado guarida Pois é desse jeito que Jesus me viu Para minha alma aqui neste mundo Muito forte tem sido a tribulação Meu mestre mandou-me sempre esperar Pois esse tem para mim solução Inimigo atenta e minha alma chora Eu vou de joelho aos pés do Senhor Enxugar minhas lágrimas com todo o amor E repreenda o tentador Estando orando Deus me faça ver Nas mãos do Seu Filho que vou receber Minha alma se alegra com minha coroa Nas mãos de Jesus que tem todo o poder Vivendo ali na presença de Deus A minha alma sente o gozo da luz Deus mandou Seu Filho socorrer ao céu E minha alma canta louvando a Jesus O inimigo atenta e minha alma O inimigo atenta e minha alma chora Eu vou de joelho aos pés do Senhor Enxugar minhas lágrimas com todo o amor E repreenda o tentador Eu vou de joelho aos pés do Senhor Eu vou de joelho aos pés do Senhor O evangelho de Cristo Jesus Por toda parte é anunciado E as almas estão se rendendo Ao pé de Cristo deixando o pecado E você que ainda está de fora Porque não vem aceitar Jesus, o Filho de Deus Só Ele pode salvar Se você acha que estamos Mentindo Não queremos te enganar Lá em João Em três em diante Você mesmo pode examinar O crente não fala mentira Porque a qual é dos satanás O crente convertido em Cristo As coisas do mundo Ele não usa mais Eu cantava para o mundo Hoje eu canto para Jesus Deixei o mundo de orou Por amor a Cristo e vim para a luz Hoje eu canto alegremente Porque eu tenho a salvação Hoje eu tenho Jesus presente Morando e reinado no meu coração Hoje eu tenho Jesus presente Morando e reinado no meu coração Hoje estou servindo a Deus Vou viver sempre fiel Quero estar sempre machão Firme com Cristo Caminhando no céu Quero estar sempre machão Firme com Cristo Caminhando no céu Vou contar para vocês O milagre acontecer Em nossa região Com o sul desviar Ele abandonou Jesus Voltou a servir ao mundo Com uma forte enfermidade No hospital foi internado É por uma junta médica Ele sendo examinado Não encontrando recursos Ele foi desenganado Ao chegar na sua casa Sem esperança de viver Quando chamar o pastor Que na hora foi atender Pastor com os auxiliares Pra aquele moço morou Ele foi no sanitário Que o milagre realizou Jesus com as suas mãos santas Voltou a filha do peru Uma estranha criatura De dentro dele tirou E depois de tudo isso Lá na igreja chegou Só pra dar seu certemunho Vem para o mundo futuro Graças a Deus da mensagem Ele poderá voltar A servir a Jesus Cristo E ao mundo renunciar Tem irmão que vai na igreja A Bíblia não leva não Sai com as duas mãos vazias Nem parece ser cristão A Bíblia não é pesada Faz parte da nossa cruz Não vergonha meu irmão Da palavra de Jesus Jesus Cristo disse assim Quem de me se envergonhar Na presença de meu pai Que estes não vai apresentar Com os soldados desarmados Na batalha corre perigo Porque ele não terá forças Para vencer o inimigo Esta Bíblia que eu carrego Antes eu não carregava Porque o mundo eu servia E dela eu me envergonhava Mas agora estou liberto Pelo sangue de Jesus Estou lavado, estou remido Como é bom andar na luz Lá na Bíblia está escrito Examinando encontrei Amai-vos uns aos outros Como eu também vos amei Para escrever em ti E te ver inspiração Se alguém eu maltratei Dei que já peço perdão Amai-vos uns aos outros Amai-vos uns aos outros Amai-vos uns aos outros